Hoje achei a nossa história no pendrive Com vídeos das viagens que a gente fez O sol beijando a praia de Ipanema Vi você nascer na linda outra vez As suas selfies de caras e bocas Que não foram poucas também encontrei Aquelas músicas que a gente ouvia Nos primeiros dias que me apaixonei Uma por uma então deletei Só não sabia que doía tanto Só não sabia que doía tanto Mesmo quando quero te esquecer A saudade me obriga a querer Só não sabia que doía tanto Que doía tanto Eu tentar me arrancar de você Ah, se eu pudesse entrar naquela foto Ninguém viver de um moto Aquelas trilhas que a gente fez Eu sinto falta das nossas conversas Do beijo sem pressa Com sabor de vinho francês Nas risadas com nossas piadas Só não sabia que doía tanto Só não sabia que doía tanto Só não sabia que doía tanto Mesmo quando quero te esquecer A saudade me obriga a querer Só não sabia que doía tanto Que doía tanto Eu tentar me arrancar de você E pra cantar essa canção comigo Meu amigo Alexandre Pires Vamos falar de amor Ah, se eu pudesse entrar naquela foto E reviver de um moto Aquelas trilhas Aquelas trilhas que a gente fez Eu sinto falta das nossas conversas Do beijo sem pressa Com sabor de vinho francês Com sabor de vinho francês Mas eu sinto falta das nossas piadas Só não sabia que doía tanto Só não sabia que doía tanto Mesmo quando quero te esquecer A saudade me obriga a querer Só não sabia que doía tanto Que doía tanto Eu tentar me arrancar de você Só não sabia que doía tanto Só não sabia que doía tanto Mesmo quando quero te esquecer A saudade me obriga a querer Só não sabia que doía tanto Que doía tanto Eu tentar me arrancar de você Eu tentar me arrancar de você